Eu ouro, eu ouro maô, eu ia se medir maô Eu ouro, eu ouro maô, eu ia se medir maô Eu ouro, eu ouro maô, eu ia se medir maô Eu ouro maô Eu ouro maô Eu ouro maô, eu ouro maô, eu ia se medir maô O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí